O ministro do Meio Ambiente visitou Paris, na França, na semana passada para participar da reunião ministerial do Comitê de Política Ambiental da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Segundo Joaquim Leite, o Brasil conseguiu demonstrar que faz parte da solução para vencer os desafios climáticos que o mundo enfrenta. O Brasil, mais uma vez, mostrou que é parte da solução global para os desafios de meio ambiente. O desafio de poluição de plástico, que nós estamos aí com o programa Lixão Zero e combate ao lixo do mar, li os mais rimpos. O desafio de redução de emissões, como nós lançamos o Metano Zero também, que é um outro programa que foca na redução de metano de resíduos orgânicos. E o Brasil ser solução, mais uma vez, solução para o desafio de redução de emissões globais. Isso a gente percebeu nas reuniões que nós tivemos bilaterais durante a OCDE. E essa preocupação é preocupação do Brasil também, porque todos nós temos uma meta de redução de emissões ou neutralidade climática até 2050. E a Europa, nesse momento que está nessa crise energética, precisa de uma solução. E o Brasil vai ser uma dessas soluções.